Qual é o próximo número dessa sequência aqui? E é um desafio, eu gostaria que você pausasse o vídeo agora e tentasse achar o próximo número dessa sequência. Bom, eu vou tentar fazer aqui pra vocês, ó. 3 mais 7, na verdade aqui, mais 4, mais 1, aqui mais 10, bom, não achei um padrão aqui não. Deixa eu tentar aqui, 3 vezes 2, mais 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Ah, galera, olha só, saquei aqui, ó. O 18 é a soma desses 3 aqui, ó. 3 mais 7, 10, mais 8, 18. Agora tem que ver se vai dar certo aqui. 7 mais 8, mais 18, 7 mais 8, vai dar 15, 15 mais 8, deu 33. Pô, bateu. Deixa eu ver aqui agora. 8 mais 18 vai dar 26, 26 mais 33, 59, bateu. É a soma dos 3 anteriores. Então se eu pegar 18, mais 33, mais 59, eu vou achar o próximo número. Então vem comigo, 8 mais 3 dá 11, 11 mais 9 vai dar 20, sobe 2 aqui. 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3 dá 6, 6 mais 5 vai dar 11. Então vai ser 110, 110 é o próximo número. Bacana, né? 1. Então, vamos lá.